Olá jovens hora time na área dessa vez dessa vez a gente vai estar jogando os jogos da game jam tendo como tema principal dois lados essa game de ela foi iniciada e desenvolvida pelo Guilherme da Unity Studio se não me engano foi em março de 2021 né então eu baixei todos os jogos se não me engano eu tenho baixado todos os jogos lá do canal dele ele criou especificamente apenas para fazer essa dia né então eu baixei e coloquei no Google Drive eu baixei aqui por enquanto 777 né tem mais não sei se vai dar para cobrir todos nesse vídeo mas enfim vou fazer o possível aqui e vamos começar aqui deixa eu ver esse que é dois lados né o mesmo nome do do tipo assim só deixou né é hora tá pausa o a música aqui beleza nós tá aqui no menu inicial se eu mudar aqui o inglês para português beleza novo jogo créditos os créditos aqui criado pelo aí ele querem de ponto para ver nunca joguei esses jogos aqui então os comandos comandos w a s b e espaço eu fiz certinho né certinho beleza e como é que a espera aí mano se eu pular com um pouco os dois ai saquei saquei a parada rapaz por enquanto tá tranquilo um pouco difícil espera aí agora eu acho que eu tenho que mover com o outro tá utilizando o personagem e agora ver que eu passo aqui você dessa parada de dividir a tela eu acho que o segredo é que você se concentrar pés em um personagem se concentrar nos dois você fica perdido espero tem que pular daqui para lá é isso mesmo ou não tem um portal tentar esse aqui da direita né mano acredita que lá era o inimigo já pegou a companhia fácil aqui cara então tá tranquilo por enquanto ah não cara o personagem tá utilizando qual fez que foi que ele que ele utilizou só deixa eu ver se tá ok tá ok rapaz 2001 a gente eu tenho que dois anos eita nois eita nois baratinho aqui agora não tôentendendo será que eu tenho que pular daqui daqui para aquele bloco lá vou tentar beleza conseguimos tranquilo faltou uma textura do céu aqui né tem uma profundidade nossa quase seguimos a mãe sempre acontece comigo todos jogos não sei por que isso acontece estou sempre no final e acaba falindo no final o que será falta de sorte será e não e eu achei que tinha pulo duplo quase garoto embora na mãe embora na mãe deixa esse disco voador passar um disco voador aqui né o que já chegou o disco voador seu barril beleza fica tranquilo apavorado calma agora é calma calma garoto mano olha só cara mentira mano zero é o jogo é isso sério mesmo tem mais nenhuma informação acho que eu jurei o jogo não foi difícil não vou tentar fazer aqui uma parada impressionante aqui eu esqueci de apertar o botãozinho eu vou ver como voltar tentar pular aqui para ver se ele engarrancha ali né engarrancha não bem eu sabia mas é isso vou sair do game acho que nós zerou o game bom para o segundo game aqui até que foi tranquilo cara é é a área o invés em vez né então os crédito aqui cadê o ícone aqui só no canal e eu ensino como é que faz para alterar o ícone esse aqui é dos ex um estúdio do alisson o menu inicial que eu coloquei em português é brasileiro é criado por Alice Thiago da flex1 estúdio 2021 beleza nós temos um fantasma aqui branco um fantasma preto os obstáculos ao menu inicial provavelmente os caras já deve ter atualizado que foi 2021 né e se também mexe os dois personagens casa quer subir para cima calma aí dessa vez aqui é diferente agora é os dois personagens olha só cara que legal eita nós mano o teclado de um tá invertido por exemplo o bonequinho branco ele tá certo já é o preto se eu apertar D ele vai para o lado esquerdo se aperta A ele vai para o lado direito e agora que complicou a nossa vida hein deixa eu ver aqui Eita nós não calma aí primeiro vou focar no no black beleza agora no branco vai olha só cara mas que eu perdi uma vida será e que eu não tô conseguindo subir o Google aqui o que é isso é a entende se eu bater nos espelho perdo mas você que era um efeito sonoro da do bloquinho lá mas não é um efeito avisando para mim que eu perdi a vida Beleza, e agora? Se nós tem que controlar o preto Black, né? É, se nós É, garoto Se eu fosse com Um white ali Provavelmente eu ia falecer O lado direito Tá legal O efeito sonoro, a música te funda Beleza Enquanto aqui é só com branco Provavelmente você confunde os controles Como tá invertido Ó Eita, nós E agora? Complicou nossa vida aqui Calma aí Beleza Era pra direita Esse que é o problema Você confunde o controle O legal é que o branco não pode Não tá pulando, né? A vantagem é essa Espera aí, nossas vidas aumentou, cara Como assim Entendi Mas tudo bem Melhor pra nós, né? Ah, nem, cara Que susto Não é nem o jogo de terror Eu levei susto Caramba Caramba Tá complicado aqui, hein? Ah, nem, cara Parece fácil, cara Aê Parece fácil Agora é com branco aqui, né? Tem que ter Não, não É com black ainda Aplicou agora aqui Hum, eu tenho que ir com black, né? O bom é que os dois Aê, garoto Agora eu vou com qual aqui, mano? Ah, nem Espera Não acredito Nosso personagem Caiu lá pra baixo E agora? Nossa, cara Não acredito que isso aconteceu, velho E agora? Igual tem que dar game over, né? Caramba, mano Teve um bug ali Não tenho botado o início Nem, cara Tudo bem Vou tentar ir rápido aqui, né? O vídeo não ficar extenso Eu não sei quantos Quantos game eu posso cobrir Nesse 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 vídeo aqui Acho que já peguei as mães Olha, rapaz Até agora Não perdi nada, hein? Ah, não, mano Não foi eu falar Como é que pode? Peguei as mães Nada O problema é que você foca Nenhum Quando você foca No osso Você Desapre... É... Tive que desaprende Que você aprendeu Mentira, mano Tem nenhum espinho ali Vou focar no branco aqui Ah, nem, cara Beleza Agora no black Também, mano Não sei Tem um zero vida, hein? A última Tem um zero vida Se eu tenho um zero vida Eu não tenho nenhuma vida, não Ora, velho Eita, nós Não pula agora, cara Pula Não pula agora Pula Pula Caramba, mano Beleza Quase, mano Foi quase Foi quase Espera aí Não entendi Eu ganhei mais vida Como assim? Não, garoto Não, mano Passou rápido O game Ovo ali Mas tudo bem Ai, ai Vou focar o branco aqui White White Eita, nós Tá bom, mano Tá bom, mano Daquela vez O personagem desceu pra baixo E o outro subiu pra cima Tá incrível Tá incrível Isso aqui, mano Mano Jogo simples E prende a pessoa Bem legal Eita Eita Tem que focar no black, né Agora Beleza 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 Ó, nós Tem que deixar o branco Do lado Aqui, ó Senão nós Amém, mano Caramba, mano Agora sim Nós conseguimos ver O A tela de game Ovo Difícil, hein Não é que tá difícil Eu acho que eu sou um, hein, cara Ai, ai Tá difícil Uma hora eu falo Que eu peguei as mães Depois falo Que tá difícil Como é que, como é que, como é que tá Explica essa Sua lógica aí Eita, nós O problema é que não dá pra você Ficar, é Pegar as mães aqui Você consegue O problema é que se você muda de personagem Você perde É como se fosse um poder que você ganha, tá ligado Mais ou menos isso Olha Eu tô conseguindo com o black aqui Tipo, eu vou tentar com o branco Eu uso o mesmo comando Que usei no personagem do lado esquerdo Do lado direito Você se confunde nessa hora aqui Tudo bem Acho que isso aqui é que é muito prático, né Pra você ficar bom Olha, tá vendo? Boa garoto Caramba, agora eu tenho que focar no black aqui, né Bem E aí, complicou agora Boa garoto Continuando no black lá, cara Se eu passar pro branco Aí Como é que eu vou fazer isso Eu acho que chego por lá, será? Ah não, mano Mentira, cara De novo Não tem checkpoints Cara Nem Mas jogos pra game jam Geralmente O pessoal não faz checkpoints Como é uma Jam de tempo Você não tem muito tempo Não tem muito Tempo pra pensar, tá ligado? Apesar de ser 72 horas Tem muito tempo O problema é Tá focado na história Como que vai ser a mecânica, etc Mano, essa música tá sensacional, cara Tipo Dá uma sensação de calma, tá ligado? E aí E aí Faz você se concentrar no jogo Sobre escolher muito bem O tempo Background de fundo Da música Eita Nois Quase, hein Perum treze ali, cara Ah, nem, cara Essa parte aqui Que é complicadinha Chatinha de passar, hein Beleza Hora, tá Calma, calma Agora Pro outro lado Caramba Complicou Complicou agora É que eu não vou conseguir passar dessa fase Não é possível Eita, nois Última vida, hein Bora lá Tem que ter calma nessa hora Boa, garoto Ai, caramba Não, mano Vou ter que pausar o vídeo Até chegar naquela fase lá Será, mano? Olha, essa vez nós consegue Agora, sério Vamos jogar sério Até parece que eu não tava jogando sério Desde o início aqui Nós começou sério E aí, faltou um background de fundo, né? Fazer umas nuvens aqui Mas como eu falei 2021, provavelmente Esse game já deve ter Ganhado a atualização Pelo menos eu acho que Deve ter ganhado a atualização Tenho certeza, né? Olha só Agora tô tentando utilizar os comandos do white Do black no white Personagem direita No lado esquerdo Ah, mentira, cara Nem encostei ali Mas como é que a gente Pega a vida aqui mesmo? Será que é a cada bolinha De passagem ali? Ah, essas moedas aqui São vida, sério, cara? É não, não é vida não Achei que era Não, será que eu tenho que pegar duas? Não, o máximo parece que é só três vidas Ah, essa fazinha aqui Antes de falar Não, mano Aê, garoto É bom que o black O branco pulou, né, cara? Então a possibilidade deu Eita, nós Que sorte, cara Agora sim Agora tem o total controle sobre o white Boa garoto Boa garoto Calma aí, hora time É impressão minha Se você pressionar o O personagem pular mais alto E agora? Eita, caramba, mano Tem que ser rápido ali, né? Ah, nem, cara Uai Eu não entendi Mas Será que eu tô batendo aqui Pai na branca Apareceu Boa garoto Boa garoto Me tira, mano E apelação, velho Ah, como foi que eu Perdi vida ali, cara Explica aí uma coisa Ah, entendi Beleza, última vida Ai, cacete, bicho Tudo bem Eu paro por aqui, pessoal Tá divertido o jogo, mano Sensacional Eu quero jogar os outros aqui Eu não jogo pra zerar Como é que tem que começar tudo de novo, cara? Beleza, vou deixar pra vocês jogarem aí Pra vocês zerarem Acho que é melhor Acho que é melhor assim, rapaz De De Offsides Não, esse aqui é Blender Player É isso aqui? Será? Será, rapaz? Será, será, será Começa Como 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 Que será Que tá Os games Atualizados, cara E Fechou Fechou o jogo, rapaz Nem abriu Deixa eu conferir aqui Se é isso mesmo, hein De Outside Aplicativo Aplicativo Extensão De aplicativo Acho Que é aquilo lá, rapaz Aquilo de bloco É isso aqui Agora Não entendo Porque ele fechou, cara Não entendo Será que meu PC não suporta? 32 bits Abri e fechou Abri e fechou Vou tentar mais uma vez Bora, 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 bora Deixa eu clicar aqui pra ver É Abri e fechou Então bora Pro outro game Duas geometria Duas geometrias Duas geometrias Duas geometrias Achei que ia fechar Rapaz Olha só, mano Bum 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 Gostou com o home tip Aqui o barulho É Bum Credito Foi feito pelo Fabiano Novo jogo Tem um pato Aqui Uma bola Um pato Ou uma bola Um pato No formato De uma bola Olha Esse aqui é Top Down E Como é que joga Aqui Esse aqui mesmo Um, dois Deixa eu voltar aqui Não tem como você mover a câmera Não O que é que a câmera está assim Assim mesmo Eu não entendi Apertar todos os botões Aqui Aí A bola apareceu Tá bom, cara Qual foi o botão que eu apertei É porque eu nem lembro Ou um, será? Deixa eu ver aqui Dois Então número dois Do teclado médico E um um também Tá interessante o game Tá fácil Por enquanto Jogabilidade Tá ok Pera Esses inimigos Eles não vêm atrás Não Vem Só chegar muito perto Música de fundo Tá Aquele tipo De Tensação De suspense Quase que eu fico preso Dele Na Eu achei que nós Iria jogar com esse pato Mas Tá jogando com a bola Faz sentido Eita Nois Não acredito Tudo bem Faz parte Ah Já peguei As mecânicas Rápido Aqui Ah Bom Eu achei que Tinha bugado Achei que nós Iria ficar preso Ali Espera Tem um tempo Ali Ah Não pode Ter escado No bonequinho Não Rapaz Uai Não entendi Man As portas Ficou abertas Eu acho Que não deu tempo Tá ligado Do jogo reiniciar E fechar as portas Eu acho Foi isso Falta ele colocar Uma condição Quando reiniciar Todas as portas Baixar de uma vez Às vezes Isso acontece No APBGM Então Então isso aqui É uma sequência De número Por exemplo Apertei o número 1 Significa que a próxima porta Eu vou apertar o número 2 Deixa eu ver se é isso mesmo Ah Eu tenho que se transformar Primeiro no bloco Né Com calma Com calma Deixa essa boneca Sai daqui 2 Agora eu não sei Se eu tô progredindo Ou só tô regredindo Eita Eita Nós Calma Calma Sai pra lá Rápido Boa É a música Cara Ficou bem mais sinistra Eita 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 Ele tá me perseguindo Calma Sai Sai Caramba Não abre a porta Não abre a porta E agora Por que aquilo decidiu ir atrás de mim agora E aí E aí Agora complicou aquilo Vai parece que a inteligência artificial deles mudou Eita nós I E a vitória E aí E aí O final da porta era o muro cara Ele colocou a mesma parede ali Tudo bem o próximo dele olha só caro efeito sonoro e esse é outro problema duplo beijão você fecha a música tipo bom ele é legal se ela desaparecesse né deve desse um tempo e é é o mesmo isso aqui não não dois saires tio saires beleza nós temos dois personagens do mal e tudo bem é foi criado pelo mateus o skip game e o autor dele aqui né o que é interessante o menu do autor tem um símbolo de Yang né ó apertei espaço aquele mundo de personagem e você não anda WSD nas coisas feitinho e como é que faz para pular não pula não tem o comando aqui como é que joga apertando vários botões aqui ó eu coloquei um bloco ali mano eita nós cadê o meu outro personagem ele entrou ele entrou para debaixo do chão mano deixa eu tentar sair é voltar para o menu inicial mas não foi isso aí tudo bem deixa eu ver aqui a letra R P Y I U O P A E F G X Z ah rapaz black que pula ele aperta a letra Z para pular eu acho que entendi eu tenho que colocar um bloco ali né é meio complicado esse controle você aperta faz espaço para pular mas é com Z que que pula complicou agora tentando pular com Z mas não é com Z não hora conseguimos e beleza calma aí hora tá hein Não, para direito, para direito, pula, pula, ah não, eu vou sumir, ai caramba mano, complicado esse de pegar as mecânicas aqui, pegar as mães, mas tudo bem, caramba mano, estou apertando a barra de espaço, sendo que a barra de espaço vai retrocar, o cara complicou nossa vida aqui, desenvolvedor, para colocar os blocos em X, com o branco, vai, ai ele bate cara, em X frag, beleza, peraí, e agora? Como é que nós faz para, deixa eu ver aqui, nós temos que colocar um bloco aqui em cima, não, mano do céu, não entendi, deixa eu ver aqui, Olha só cara, não acredito, você colocar um bloco, segurar X, bloco vale de muito, tá ligado? Vai, Hey! Gl左右 mano! Qual que eu fiz isso? Calma ai, calma ai, eu ver que você entende, primeiro eu estou com o branco né, eu segura o X, Aperta o barra de espaço Aperta o Z E muda E ainda não soltei o X Agora eu quero saber como é que nós vai Deixa eu ver aqui Não Não dá pra pular aqui Sério mesmo Sério mesmo rapaz Tá interessante o game Tô concentrado aqui Tentar passar Mano eu confundo aqui Beleza consegui Pera aí se eu colocar um bloco ali Será que abre? Aperta aqui Não Não abre Vai ficar vários aqui Vem né A distância prima Uma vez nós conseguimos pular daqui pra lá Será que os personagens voa né? Ele tem um soco aqui Agora eu não sei pra que que serve Será que eu consigo bugar esse filme aqui? Tipo Eu pulo Ah não tem como não Vamos ver se nós conseguimos pular daqui pra lá Não sei não Vou tentar pular e Z Ih caramba Quebrou o bloco Cara sinceramente é difícil mano Esse controle é meio confuso Vai Esse controle é muito confuso cara Caramba Você não anda Em WSD tem que andar na 7 Isso torna um jogo bem mais desafiador Tá ligado Não caramba Deixa ele de bloco aqui Tá tentando pular em WSD né Olha Ai Obrigado Beleza Concentração você consegue Ou só um aqui Só um velho Só um bloco Uai Mentira 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 Não acredito Bora ver o que é que dá pra Não sou que eu parei de sumir Sacanagem O jogo o cara me trollou aqui O desenvolvedor Acho que não é Acho que você tem que testar Olha só Olha só Não acredito Tô voando Mentira Como foi que eu fiz isso Não sei Não me fale Ele não sobe pra cima Tudo bem Com esse aqui Não vai ter que pular Não tem pulo duplo Não tem Sei lá se tem Na verdade não tem pulo duplo Pt duas vezes Tudo bem Abriu um Abriu uma porta ali Abriu uma porta ali O que aconteceu Parece que Esse aqui é o final do game Será Pode colocar o Trazer um ano O outro ano Subir Será que é o final aqui O final não tem mais fase aqui Agora complicou O som mudou Os blocos estão caindo lá embaixo Não Quase Tem um trem ali Parece que não alcança lá Mano Tô com medo de pular E iniciar o game Ai cara Tem que ser com branquinho mesmo Não pula ou não pula E agora O que que eu faço Se eu colocar aqui Faz o que Não chega lá Chegou Tá Opa 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 Mais um pouquinho Vai Eita nós Será que dá pra ir Tá preso em algum canto Tentando Tentar ver se conseguimos Tentar ver se conseguimos Tentar ver se nós conseguimos Vai não Soltar pra ver Ixi Tava muito longe Cara vou pular O problema O problema é reiniciar o game Eita nós O black caiu Uai Caiu no limbo Não acredito E agora E agora E agora Agora Não tem jeito Não Tem que reiniciar O game Trem Vai ter que cair Aqui Pra ver Ai caramba Eu achei que nós ia reiniciar O game Engraçado Vou deixar o black bem No meio Aqui Levou Sozinho Eu achei que tinha que pular E tal É que nós pular Nós cai lá Não vai reiniciar Meio Então bota Tentado Engraçado É que Ele não Não é coisa Não O que é isso? Achei que tinha que colocar um bloco aqui barrigando O bloco não vai pra lá Agora aqui eu tô perdido hein Esse botão aqui eu acendi erro Ainda que eu tenho que colocar os dois blocos ali quando tiver isso que descer Será que é isso? Vou tentar aqui colocar os dois aqui pra ver Não é isso Não é isso Nós tem que colocar nos três botão E aí Ah esqueci desse aqui cara Deixa eu ver se é uma bola A gente tá esquecido dessa parada aqui ó Ah garoto Só tem um probleminha O outro caiu no limpo Cai com esse também A água faz sentido cara Tá incrível mano esses games aqui Palavra para descrever Palavra para descrever Só faltou o cenário né de fundo Back grau de fundo Ó Você aperta X Pra mudar De objeto Você aperta Z Depois de seguir Beleza 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 Que tal Por que Por que Ei Hei! Tem que ter batido, né? Tem que ter pulido. É uma panha, né? e não e para nós e é o controle é meio confusca e e aí a gente vai sair por lá para lá não consegue ficar aqui em cima dessa plataforma acho que eu tenho que colocar a bolinha lá né deixa eu ver aqui e agora lá apertar as vezes pode ver se é isso mesmo e não aconteceu nada ah é a mesma plataforma o teu bater nesse qui né naquele lado assim você tá colocar outra coisa aqui Com 3, né? Tipo, vai sentir. Eita, olha esse. Ah, rapaz. Aê, garoto. Mas consegue passar pra lá? Consegue. Vê ele se cair agora. Eita, calma, calma. Boa, garoto. Boa, garoto. Boa, garoto. Quebra logo, separa. Ah, sim. Eu tenho que ficar em cima dos dois ao mesmo tempo, né? Beleza. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. E agora? E agora? Vou colocar um bloco pro subique. Vai dar tempo. Vai, vai, vai. Vai rápido, né? Eita, nóis. Vai. Vou colocar dois. Ah, não, mano. O controle é confuso demais, cara. Haha, tudo bem. Vou tentar subir desse lado aqui. Quase em Hortime, rapaz. Conseguimos, garoto. Uai. Ah, entendi, rapaz. Pra nós não cair lá embaixo, eu vou tentar colocar um bloco aqui no meio. Será que ele fica aqui? Seria bom, né? Opa! Ficou. Rápido, rápido. Não, Hortime. Ai, Deus. Tô confundindo esse controle. Vou colocar um aqui pra não ter risco dele cair. Vamos lá. Pula. Volta e pula. Beleza. Beleza. Beleza, Creus. Não, volta, volta. Boa, garoto. Não, cara. Não aperta barra do espaço. Ah, ele empurra o bloco. Olha só. Tá difícil, cara. Vamos lá. Barra do espaço de novo. Você tá tão acostumado a jogar no barra do espaço. Automaticamente você esbarra nela sem querer. Ah, gente. Passa um pouquinho, hein? Pula. Boa. Vamos aí. Vou pôr vários aqui, né? Não, vou pôr mais um. E aí, não vai dar pra passar. Não vai dar não, né? Tá sumindo rápido dessa vez. A impressão é minha. 1, 2, 3, 2, 3, 7. 1, 3, 2, 1. O que não é possível? Deixa eu ver aqui. Olha velho, bem no finalzinho ali, vou tentar colocar aqui Ai caramba É, brincado agora Não mano, destruiu o bloco Beleza Bora, dessa vez nós vai Nós vai cair cara, nem Beleza, não tem como mais passar, deixa eu ver se dá para voar É Vamos para o outro jogo Ai caramba mano Não tem o menu Para sair é Aí sai direto, mas tudo bem E aí Batman Alguma coisa assim Não sei Gostei do jogo lá Gostei do jogo lá O ensaio Ó Quem foi que criou esse game aqui Pedro Do Terafox Studio Do Terafox Studio Tá aqui a logo marca dele Titorial aqui Primeiro modo WSD para se mover e E Para empurrar as caixas Entre Entre Para pular O tempo né Segundo modo WSD Para se mover L LMB 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 Ouvi dizer que Ih Tô atrapalhando aqui o chão branco É Tudo bem Nós tem um tempo Nós tem um tempo Nós tem um tempo Passamos de fase, será? Uou, esta saída precisa Bloquear as entradas Estou muito grado Olha, eu não gosto muito de jogo de tempo não Olha, eu não gosto muito de jogo de tempo não Cara Ai E agora? Como é que bate nos inimigos aqui? É ente né? WSD não Preciso proteger a moeda Temos 10 vidas ali né? Meio bugado Tudo bem Tá Engraçado Olha, o chão tá se movendo ali Olha, parece um minuto Entendi mano Tem uma parede ali Tem uma parede ali Agora sim Uai Volta aqui rapaz Ah Filho do Amãe Eu tô vacilando mano Não preciso levar até a moeda não Só colocar aqui ó Mas rapaz Eu tô tentando colocar do jeito que ele não passa Beleza Mas vem tio, vem Volta aqui rapaz Pô Você tá me ouvindo não? Não pula mano Não tem Vem cara Cadê a minha espada? Pô mentira mano Cadê a espada cara? Pela ação hein Eu acho que pra eu pegar a espada tem que vir pra cá, sei lá O taco né? Não é espada não, cara É um porrete Ah, é no tempo Entendi O boneco não morre cara Aí Uma sacana Será que vai vir mais? É capaz que vai ter mais Quer ver? Problema Ah é, nós perde a outra habilidade cara E fora Fora tio Só pegar duas caixas aqui Três de uma vez Sei lá Olha Pega pega Não vai dar tempo Olha só mano, nós é incrível Hulk Tão umas quatro de uma vez aqui Bora 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 2 1 0 Boa pô de trai dele Não, não, não Filho de uma mãe Vai empurrar as caixas cara Vou fazer o seguinte, eu coloco ela aqui no meio Olha o que que vai acontecer Olha o que que vai acontecer Olha o que que vai acontecer Aê garoto Pra que se matar né? Pega as caixas Pega as caixas Por que não tá pegando as caixas? Vai ter que ficar com W apertado né rapido Gandei você OV Also Gandei vocês seus otários Pega as caixas Gandei vocês seus otários é vai 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 nós não tem um taco também né então nós tem que passar será que o taco vem no tempo aí garoto bora embora no x1 aqui toma toma a inteligência que eu paro de funcionar ai ai caramba o que que não tá me batendo aí aí foi pedir para ele bater agora só com seis vidros não tem mais então vamos lá né E aí E aí e não é para ter pegar a vida agora tudo bem e para enfrentar os inimigos não fica sem graça passar sem enfrentar tipo eu acho que ele deveria ficar colocado no portalzinho aqui só abrir depois né e derrubar os inimigos mas tudo bem e para dar uma porrada sair correndo ah é caramba e faleceu o erro toma e acertou agora não tem como não pode enfrentar duas vidas Será que vai pegar a pata como é de tem que voltar com o menu inicial e a regar o desafio cumprido o homem é beleza garoto era um game jogar novamente não que nós tem outro jogo que é o último né não eu tenho certeza não agora ver que esse é o último mesmo beleza o dois site of men's 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 e como sempre na igreja não eu sou mais menos e o e o e e e e eu acho que o rapaz esqueceu de tirar o nome do VVL, né? Beleza. Bora jogar aqui, rapaz. Olha só, é um FPS. Mas... Qual que é o nosso objetivo aqui? É dois lados, né? O... O tempo não corre. Infelizmente. Sem querer, eu abri o... Mano, o jogo não corre, cara. Olha os inimigos ali. Vai. Não entendi. Por que eles não estão falecendo? E eles não estão me batendo, sabe por quê? E o inimigo é bem maior do que eu, cara. De... Oh, de longe. Dá pra ver que parece que eles são pequenos, né? Mas quando eles chegam perto, eles são gigantes. Bora sair do jogo e fechar de novo. Eu não entendi. Dois sites. Days of Mans. Esqueceu de... Esqueceu de... Esqueceu de... Esqueceu de... Tirar o profile aí. Printou a tela, tá ligado? Esqueceu, por enquanto. Tudo bem. É o jogo que foi feito em 2021. Capaz e aberta. Tá atualizado. Não, não... Não mira também. Bora andar aqui pra ver. Vai. Bem. Eu acho que essa neblina atrapalha um pouco. Porque ela tá muito branca. Então eu acho que atrapalha a visão do jogador. Não, eu acho que o outro tá bugado. Ele esqueceu, né? Configurar os NPCs pra atacar. Não faz nada, cara. Ele pula todos. Tô apertando várias peças aqui. Mas não faz nada. Parece que eu consegui acertar em um... Ah! Espere, foi nos pés. Pois, então. Só consigo acertar ele nos pés. E acabou, é isso? Deveria ter um mini mapa aqui, né? Sei lá, uma seta. A parede sumiu. Ou não? Ah, ele esqueceu de ativar o flip. Negócio lá do... Esqueci o nome. Que tem nos material. Tem que marcar a caixinha lá, pá. Apareceu os dois lados. Ai, mano. Matar os inimigos, você tem que... De cabeça pra baixo, ali. Você tem que atirar nos pés. Primeira vez que eu jogo um jogo assim, cara. Se derrubar os inimigos, você tem que atirar nos pés. Bem, parece que o jogo tá sem o objetivo. Não tem nenhuma explicação. Tem um negócio ali, ó. Ah, nossa. Saída. Bimbo. Agora, bora dar uma volta pra ver se tem mais alguma coisa. É só isso mesmo. É que se falta uma explicação, hein? Bem, é um game diante, então é corrido mesmo. Não dá nem tempo de você... Pensar no que você vai fazer ou não vai fazer ou vai deixar desfazido. Então é isso, pessoal. O jogo parece que não tem nenhum objetivo. Acho que faltou mais informação. Eu vou baixar os outros. Eu só baixei 7. Certo? E... Falou. E até as próximas gameplays. Fui. Ah, é. Se você quer que eu grave um gameplay do seu jogo, me marca aí nos comentários. Coloca um link aí. Ou vai no meu Discord. Eu vou deixar o meu contato no Discord aí, beleza? E é nóis. Tamo junto. Tchau. Tchau.